É uma infraestrutura cujas obras tiveram seu início em 2012, mas que por causa de questões internas ficaram paralisadas durante vários anos, até dar-se um novo início. Inaugurada esta quinta-feira pelo Presidente da República, Felipe Nunes, a nova filial do Banco de Moçambique em Nampula, tem quatro pisos e ocupa uma área de 7.500 metros quadrados com o perfil de funcionamento de bancos centrais. Com a inauguração destas instalações, o Banco de Moçambique está em melhores condições de contribuir para a promoção da estabilidade macroeconômica e do setor financeiro nacional. A nova filial vai permitir a dinamização do enorme potencial econômico que a província de Nampula e a região norte do país possui. Este ato cristaliza a nossa percepção do interesse que Vossa Excelência tem em expandir a rede bancária e elevar os níveis de acesso aos serviços financeiros. A nova filial do Banco de Moçambique em Nampula dispõe igualmente de salas de atendimento ao público, auditório, gabinetes de trabalho, biblioteca e outros compartimentos que conferem esta imponente infraestrutura. É uma infraestrutura construída numa zona tida como estratégica, sob o ponto de vista de infraestruturas socioeconômicas, incluindo no que diz respeito à questão de trocas comerciais. Satisfaz ao Presidente da República o fato de o país estar a registrar um crescimento econômico bastante significativo. O produto interno bruto cresceu de 3,36% no terceiro trimestre do ano corrente, após ser contraído em 1,18% no igual período em 2020. O governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela, precisou que a implantação deste edifício em Nampula é oportuna, enquanto a Vice-Ministra da Economia e Finanças tem a visão, a partir deste momento, de um sistema financeiro robusto e que irá atender aos anseios da classe empresarial e da população em geral. O enorme potencial econômico que a província de Nampula apresenta, caracterizado pela constante transformação infraestrutural e melhoria do ambiente de negócios, já exigia uma presença marcante do Banco de Moçambique. Irá contribuir para a melhoria da circulação monetária, para a melhoria e promoção da inclusão financeira e valorização domatical. A nova filial do Banco de Moçambique, Nampula, custou aos cofres do Estado mais de 900 milhões de indicais.